E o quadro Revista Taguatinga Shopping de hoje começa em Águas Claras. Olá, sou Vanessa, aqui de Águas Claras, e eu gosto bastante de estampa de animal. Também gosto de pele, mas não sei bem como combinar com o que usar, a cor e tudo. E eu estou para viajar para um local frio e quero muito usar, só que eu tenho bastante dúvida. Vocês podem me ajudar? Então vamos tirar a dúvida da Vanessa no Taguatinga Shopping, que fica pertinho de Águas Claras. E é uma ótima opção para você ficar por dentro da moda. E quem está aqui com a gente para falar sobre a tendência das peles e estampas de animais é a personal stylist Carol Star. A gente acabou de ver o depoimento da Vanessa, que tem dúvida em relação ao modo de usar a pele. E na verdade, isso é dúvida de muita gente, né Carol? É, sem dúvida. A gente mora num país tropical e as pessoas têm um pouco de receio de usar a pele. Além das peles e estampas de animais, os pelos também estão em alta, né Carol? É verdade, eu acho que até o pelo mais do que a pele aqui, né? Porque é muito daquilo artificial, que todo mundo gosta bastante de usar, quem curte, né? E o pelo, a pele, a estampa animal é muito característico de mulheres que têm um estilo moderno, ou criativo, ou mesmo sexy. Ok, então vamos ao primeiro look? No primeiro look a gente misturou jeans skinny, que é um jeans básico que todo mundo tem no guarda-roupa, uma t-shirt com uma estampa localizada que você também pode encontrar no guarda-roupa. E o investimento seria o quê? Uma jaqueta, perfeito, que está super na moda, com uma gola de pelo. Nem é pele, é pelo mesmo, que imita a pele, né? No segundo look eu aproveitei a mesma base, ou seja, ainda o jeans skinny, ainda a t-shirt, todo mundo tem em casa. E só troquei colocando colete todo de pelo. Então, é uma ótima dica para as pessoas saberem que, para você entrar na tendência, para você estar na moda, às vezes você investe mais em uma sobreposição, em alguma coisa você vai jogar por cima, seja uma jaqueta, seja um colete, seja um lenço, um e-sharp, isso muda totalmente o visual. No terceiro look a gente colocou um vestido, que ele é de camurça, super na moda, super tendência a camurça, numa cor que também é tendência, que é o roxo berinjela. Inserimos ainda o colete da Miler de pelo, para você ver que você pode usar um colete de pelo, em cima de uma blusa básica, em cima de um vestido, dá certo nos dois. E um cinto da Naquisca, para poder deixar esse look bem acinturado. E agora vamos ao quarto e último look tendência aqui no Taguatinga Shopping. O último look é o look que agrada a maioria das mulheres, é um vestido fluido, de onça. Dá certo com vários biotipos, para vários tipos de mulher. Qual é o problema desse vestido? É querer usar ele muito curto, muito colado, com salto muito alto e abusar do decote, abusar de tudo de uma vez só. Esse vestido tem uma vantagem porque ele é fluido, então ele não fica tão vulgar, não marca as formas. O que acontece é que muita mulher compra num tamanho menor para ficar muito colado, isso não é legal. Então o que a gente fez? Como ele era mais folgadinho na modelo, jogamos um cinto só para marcar a cintura, ficar feminino. Você assistiu Revista Taguatinga Shopping.